Ouvintes do Brasil, muito boa tarde, um abraço pra você. Enquanto você navega, você curte o futebol JD. Vamos conferir os principais destaques nesta abertura de jornada. Hoje tem São Paulo e Santos. Começa com São Paulo. Alô, tricolor! Alô, Marcelo Santos! Opa, legal! Boa tarde! O São Paulo veio a campo com algumas dificuldades. O treinador Carpergiani não poderá contar com o Rodolfo, que sofreu contratura muscular na panturrilha no jogo contra o Goiás e foi vetado pelo departamento médico. Alex Silva tem um inchaço no joelho direito, mas jogará no sacrifício. O treinador foi perguntado sobre a arbitragem, uma questão que o São Paulo vem reclamando nos últimos jogos, e não quis polemizar. Eu gostaria que o Paulo fosse o árbitro do nosso jogo. Acho ele excelente, minha opinião pessoal, acho ele um excelente árbitro, um dos melhores do futebol brasileiro, se não o melhor. Os melhores. Sempre foi, na minha opinião. Se você está me perguntando, eu estou te respondendo objetivamente. Eu gostaria que o Paulo fosse o nosso árbitro. E o árbitro do São Paulo e Santos, você aprova o normal, Rafael Claus? Eu não sei, não tenho muito necessidade sobre a árbitro. Carpegiani ainda falou sobre uma possível ausência de Neymar e Ganso. Você aposta mesmo que ele vai poupar de 3 a 4 jogadores, principalmente Neymar e Ganso? Eu não saberia te dizer isso. Eu nem tenho direito de estar me fazendo, falando sobre hipótese, isso aqui. Eu acho que tem que saber, deve ter os problemas dele, como eu tenho os meus aqui. Independente de quem vai jogar ou não, é o São Paulo e Santos que vão tentar passar a fase seguinte. O São Paulo deve vir a campo com Rogério Senna e Xandão, Alex Silva e Miranda. No meio com Jean, Casimiro, Carlinhos Paraíba e o Sinho e Juan. Na frente da Goberto e Marlos. Muito bem, Marcelo. Vamos conferir o outro lado, o Peixe. No Peixe, Muricy está preocupado com a desgastante viagem que a equipe vai fazer para o México na próxima terça-feira. Resolveu fazer suspense, não anunciando a escalação. Na coletiva de imprensa da última sexta-feira, o treinador deixou no ar a possibilidade de poupar alguns titulares. Bom, a gente conversou, foi feito os exames que é de rotina pós-jogo. E, claro, o que acusou nos exames nível alto de cansaço, que é normal nessa sequência de jogos. Então, a coisa que preocupa a gente é isso. Por isso que não dá para a gente afirmar o que a gente vai fazer. Porque são dois dias após o jogo. É a hora que o jogador está tão cansado. Então, a gente tem que esperar até a hora do jogo mesmo. Isso aí é com todos os times que repetem muito. A gente percebe que existe um cansaço, né? Não tem como. É um calendário muito apertado e a gente tem que tomar cuidado, porque aí pode estourar os jogadores. A tendência é que o Santos vá a campo com Rafael, Jonathan, Edu Dracena, Durval e Léo. Arouca, Danilo, Elano e Ganso. Na frente, Neymar e Zé Eduardo. Muito bem, Marcelo. Quem é que comanda o apito para essa partida importante na reta final, Marcelo? A pita, Rafael Claus, professor de Educação Física no quadro da Federação Paulista desde 2002. Auxiliado por Luiz Alexandre Nilsen, Mauro André de Freitas. Atrás dos gols, Rodrigo Bragueto e Marcelo Rogério. Perfeito, Marcelo. Bem, antes da bola rolar, deixa eu saber de dois torcedores. Um do São Paulo, outro do Santos. Começar com São Paulo, meu amigo Paulinho do Megashop. O que é que espera desse jogo? Alô, Paulo. Ô, Jarvás, eu sei que vai ser um jogo difícil. O Santos tem um tiro muito rápido, um ataque muito perigoso. O Neymar está em alta, está ganhando tudo que disputa. Mas dessa vez vai dar São Paulo. Tem que o São Paulo vai saber segurar o Santos. E o arrisco o placar. Deus a um, de virada. Muito bem, seu Paulo. O Fabiano também curte a nossa jornada esportiva aqui pela J. O futebol pela internet. De quanto, nesse momento, vai ser executado o hino nacional do Brasil. Deixa eu aproveitar. O Fabiano está na linha. Fabiano, o que que pensa, amigo? Fabiano, dá espaço revestir. O Santos está com jogadores muito bons, né, Jarvá? Ele tem um conjunto, ele ficou muito bom. E ele está empresado. Agora com a volta do Ganso também. Eu acho que o Ganso foi a mano para o Neymar. Vai deixar ele na cara do gol. 2x0, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Paulinho. O hino nacional do Brasil sendo executado. Antes da bola rolar, amigo internauta. Tem mais um destaque aí, Marcelo? Olha, Jarvá, mais de 41 ingressos foram vendidos de forma antecipada para este chocão de bola entre São Paulo e Santos que você comanda aqui no Morambi, Jarvá. Hora certa em São Paulo. 4 da tarde, 2 minutos, quando apita o árbitro. A partir de agora é só futebol. Vem São Paulo para o xingo, tentou empurrar para o gol. Vai para fora. O árbitro está apontando a sede de bola. Saída foi cobrança, foi feita outra vez para o time do São Paulo. Na marcação, ela acabou indo para outro arremesso manual para o time do São Paulo cobrar. Vem São Paulo, dominou o xingo, vai disparar para o gol. Fica caído. Pó para, pó para. O árbitro não deu nada. E o xingo ficou reclamando. Jean domina outra vez. Lá vem o São Paulo, empurrou para a entrada da grande área. Parece-se azar, Gros Santos, para tirar o perigo da entrada da grande área. Primeiro lance, já polêmico do jogo, hein? Não foi absolutamente nada. O xingo tentou individual jogada. Deixou corpo para não evitar a trombada. Mas não foi nada. Forçou a barra o xingo no começo do jogo. É um teste para o juizão. Fala a verdade. Neymar bateu na bola na trave. Juan apareceu, empurrou pela linha de fundo. Mas que chance logo de cara. Balançou a rede no estádio do Morumbi. Balançou a trave por pouca. Essa bola não entra. E Marcelo... Jarbas, um jogo entre as duas equipes não termina empatado desde o Brasileiro de 2008, quando acabou o 0x0. Olha aqui. Neymar de novo. Neymar dominou com a tentativa do Zé. Empurrou para a entrada da grande área. Rogério! Na primeira. Na segunda. Segura o goleiro São Paulino. Mas que coisa, hein? Por pouca a bola não entra aqui no estádio do Morumbi. Lá vem o Dagoberto. Dominou para a entrada da grande área. Tirou para o gol. Vai fora! Vai embora pela linha de fundo. Tiro de retorno, amigo internauta. Para o Santos cobrar no estádio do Morumbi. Mas que chance teve. Por pouca a bola não entra no estádio do Morumbi. Deixa eu pegar aqui um boa tarde do meu amigo Irã Santiago. No portal da luta livre. Tudo bem? Boa tarde, Jarbas. Boa tarde, amigos da JD Sports. Eu estou aqui para trazer todas as notícias do mundo da luta livre para vocês. Direto do portal dalutalivre.com. Meu destaque de hoje vai para o WWE Draft 2011. O Draft já é conhecido como o momento onde alguns lutadores são alterados. Da SmackDown para o Raw ou do Raw para o SmackDown. O destaque desse ano, Jarbas, foi nada mais nada menos que John Cena. Ele que no início do WWE Raw foi alterado para SmackDown. E no final do programa acabou sendo alterado para o Raw. Um fato ainda que eu não tinha visto durante o Draft e que chamou muito a atenção do público. Para você que quer saber mais sobre o Draft, que teve ao todo 30 mudanças, acesse o portal dalutalivre.com. É falta, Elano na bola, atirou para o gol, deu na zaga. Ficou para Marlos para tentar o cortar. De qualquer maneira, apareceu o Jean para cortar a trajetória da bola. Alivien do Arouca chega para cortar a trajetória da bola, botando para fora. Amigo internauta, olha a hora. 4h13 da tarde no meu relógio. Girando o placar, campeonato paulista reta final para você, para o Luiz Ortorone, para o Gustavo, que curte na baixada o som da JD, aqui na caixinha de som do computador. Morombi, São Paulo zero, Santos também zero. O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, deu uma volta no circuito de rua do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula Indy hoje, a bordo de um carro com dois lugares. Ele foi passageiro do ex-piloto norte-americano Al Anser Junior e concluiu que comandar a equipe Jarbas Nacional é bem mais fácil do que arriscar-se em alta velocidade. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebolpelainternet.com.br Jarbas, 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 do Arte. Pois é, sou eu, tô aqui, ó. Conte comigo, Pena JD. Vem São Paulo, Elano, dominou, pode disparar pro gol, vai bater, vai bater, bateu, Rogério Sene. Segura o goleiro tricolor e não dá rebote. Bem colocado, aliás, muito bem colocado o Rogério. Que copa atrapalhar o goleiro, mas o Rogério tava ali, Marcelo. Jarbas, o São Paulo tá em campo lutando pra não ser eliminado pela quinta vez seguida na semifinal do Campeonato Paulista. Nas outras ocasiões, caiu diante do São Caetano, do Palmeiras, do Corinthians e do próprio Santos. É falta pro São Paulo, dá goberto na bola, autoriza o Arte, o bateu. Segura o goleiro do Peixe, segura e não larga. Vem Santos pra cara do gol com o Jonathan, tentou. Antes de bater na bola, fica caído o árbitro, diz que não houve nada. São Paulo pega o rebote, lá vem o Marlos pra Arouca, escapou do Arouca, vai fazer a finta, tentou na lateral da área. Pode fazer o cruzamento pra entrada da grande, ela cruzou. Na cara do gol, sai o goleiro, Rafael do Peixe. Segura e não larga aqui no estádio do Morumbi. Vem Santos, dominou de frente pro gol, invadiu, bateu o Rogério. Bota pra fora, o Neymar ia bater pro gol, veio o Léo, foi cruzado, o chute e o Rogério foi pra defesa. Vai embora pela linha de fundo, descantei o Procentos cobrar aqui no estádio do Morumbi, pela ponta esquerda. Amigo internauta, olha a hora. 4h23 no meu relógio. Girando o placar, é a reta final do Paulistão da temporada 2011. No placar JD, aqui no estádio do Morumbi, São Paulo 0-0 também pro time do Santos, hein, Nathalie Morello. O técnico Bernardinho conquistou mais um título da Superliga Feminina com a Unilever. Mais tranquilo que o comum, ele analisou a sobriedade de sua equipe na partida, tendo resistido a um momento complicado no final do segundo set para vencer o jogo por 3 a 0 e conseguir o sétimo título da Liga Nacional de Vôlei. Web Rádio. Garantia de qualidade. JD Especial, apresentação e produção, Nathalie Morello. JD Especial, todos os domingos às 3 da tarde. Soarte. Pois é, sou eu. Vem São Paulo de novo com Dagoberto, vai fazer a ligação para a entrada da grandeira. Dagoberto individual para o Marlos, dominou de frente para o gol, para ir bater para o Alcinho, tentou por dentro para a Janta. Parece a zaga. O Edu Dracena chegou para a Cotelli com a Camarilha, a trajetória da bola botando pela linha lateral. O futebol é pela internet, Marcelo. Jarbas, levando em consideração apenas campeonatos paulistas, as equipes já se enfrentaram 155 vezes. E o São Paulo leva a melhor, venceu 68 delas. Neymar dominou de letra para a cara do gol, mas ela vai para fora. Foi embora pela linha de fundo, escanteio de letra. Que isso, Neymar está gastando a bola na caba indo pela linha de fundo, tiro de retorno, está apontando o árbitro. O Luiz Otoroni, que é gerente da Conex na Baixada, Corolla GLI automático 2012, 69 mil reais. Vem com um banco de couro grátis. E você sabe, o Corolla GLI é completasso. Anote o número do Luiz Otoroni. Você vai descalcar o 15, que é a operadora que você vai escolher. 13, é o TDD da Baixada, 32, 24, 7 mil. Anotou? 32, 24, 7 mil. Legal, Luiz. Corolla GLI automático 2012, novo, 0, 0, por 69 mil reais. Obrigado, Luiz. São internautas curtindo a JD. Quem está interessado no Corolla, liga para o Luiz. Amigo internauta, vou girar o placar do futebol, JD. Olha a hora. Agora, 4 e 34 no meu relógio. Girando o placar, aqui no futebol, JD. Para você curtindo o futebol pela internet. Outra vez aqui pela direita, campo de defesa. Como eu acabei de falar aqui, a promoção do Corolla. O Luiz Otoroni toma conta das duas. Uma na Augusta, né? Três dias por semana ele aparece lá. Legal, Luiz. Obrigado, cara. Girando o placar, aqui no estádio do Morumbi, amigo internauta. 30 passados no placar. Zero para o São Paulo, zero também para o Santos. Nathalie Morello. A fase do sérvio Novak Djikovic é tão boa que ele consegue continuar a série invicta, mesmo sem entrar em quadra. Isso porque o número 2 do mundo, classificado para a semifinal do ATP 250 de Belgrado, Jarbas, foi avisado da lesão do seu adversário, o compatriota Djanko Tepsevich. E assim passou a decisão da competição que disputa em casa. Web Rádio. Garantia de qualidade. JD Especial. Apresentação e produção, Nathalie Morello. JD Especial, todos os domingos às 3 da tarde. Jarbas. Jarbas. Pois é, sou eu. Eu estou aqui, ó, na caixinha de som do seu computador. Aliás, tem um e-mail que eu recebi agora há pouco, né? Que legal. O Dinei está curtindo no iPad a nossa transmissão. Olha o Dinei. Um abraço. O Dinei está em Alphaville. Vem o São Paulo de novo. O Marlos dominou para o gol. Vai para fora. Que coisa. O Marlos perdeu um gol feito na cara do goleiro. Jogou por cima. Foi embora, amigo internauta. Pelarinha de fundo. É tiro de meta para o Peixe cobrar. No estádio Cícero Pompeu de Toledo. O estádio do Morumbi. Dá tempo para mais uma notinha aí, meu caro Irã. Ô, Jarbas, tenho sim. O lutador Jay Little, da TNA Wrestling, foi demitido essa semana. O aparente motivo da demissão foi por causa de algumas reclamações feitas por ele. Para você ver, Jarbas, que nem sempre vale a pena reclamar do trabalho. Mais informações você confere no portal da lutalivre.com. Vem o São Paulo, dá goberto para Marlos. Vai disparar para o gol. Invadiu, bateu. Ela deu na zaga. Foi embora essa aí. Pela linha de fundo, o árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. Alô, William. William mandou um recado aqui. Jarbas, estou em Botucatu. Mas está me ouvindo. Ô, grande William. Em Botucatu. Fala Botucatu aí. Fala Botucatu. Saudade de Botucatu. Gosto de Botucatu. Sou de Cesar Olange. Pouquinho mais para frente. Obrigado, William. O William ficou abismado e hoje o Mamana está ligado. O Mamana está curtindo a gente. Amigo internauta, olha a hora. Agora, 4h34. Tirando o placar. 4h44 da tarde. Girando o placar no estádio Cícero, Pompeiro e Toredo, o Morumbi. Cata final do Campeonato Paulista da temporada 2011. Do placar JD, São Paulo 0. 0 também para o Santos, Nathalie Morello. A rivalidade entre esporte e náutico, que disputam atualmente a semifinal do Campeonato Pernambucano, se acirrou ainda mais na última quinta-feira, quando o Berilo Júnior, presidente do Timbu, acusou dirigentes do Leão da tentativa do suborno Jabas Almeia, Eduardo Ramos, que já atuou na Ilha do Retiro. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebolpelainternet.com.br. Não dique sintonia, o que você gosta de mostrar é o fim. Pois é, sou eu, estou aqui ó, vem Jean, Jean dominou para a entrada da grande, ela vai cruzar na cara do gol, aparece o Edu, para cortar a trajetória da bola, empurrar a pedalinha lateral, o Edu, Dracena. Marlos pega o rebote, aposta de bola, acaba encontrando o pé na ponta direita outra vez, é outra chance. Marlos pintou o primeiro, na hora de bater para o gol, Danilo chega para cortar a trajetória da bola. E o contra-gópia é do Santos, Neymar dominou com força para a entrada da grande, ela fica parada na metade do campo. Jogo está parado aqui pela direita, pela esquerda, campo de defesa. Eu falei agora há pouco que o Mamana está ouvindo a gente pela internet aqui, curtindo o futebol JD. Alô Mamana, vai dizer que você está ouvindo aí, manda um alô aqui Mamana, está tudo bem cara? Tudo bem? Eu estou bem Mamana, você está ouvindo aí, como é que vai você cara? Que time você torce Mamana? Que time? Fala aí Mamana. O qual é o Ereis? O amanhã grande jogo contra o Coringão, hein? Um abraço, obrigado pela audiência aí Mamana. O William está em Botucatu e mandou um abraço para você, o grande William. Está ouvindo a gente lá também, viu Mamana? Vamos dar outro grande abraço. Legal, obrigado Mamana. Quando apita o árbitro, está acabando o primeiro tempo aqui no estádio do Borumbi. Placar de zero para o São Paulo. Zero também, amigo internauta, para o time do Santos. No encerramento desse primeiro tempo aqui pela JD, o futebol pela internet. Para você que curte a nossa transmissão. Deixa eu pegar uns destaques aqui dos repórteres da JD e dos convidados desse primeiro tempo. Deixa eu pegar aqui o Marcelo Santos. Está me ouvindo aí, Marcelo? O Marcelo está via Skype curtindo a nossa transmissão no encerramento. Dá um destaque aí, Marcelo! Intervalo de partida no Morumbi. Hoje a primeira das partidas que decidem os dois finalistas do Campeonato Paulista. Hoje estamos acompanhando aqui no Morumbi São Paulo e Santos. Jogo muito bom, casa cheia em Jarbas. Público excelente aqui no Morumbi. Amanhã acompanharemos o outro clássico Paulista entre Palmeiras e Corinthians no estádio do Paquembu. A diretoria palmeirense optou por mandar a partida no estádio do Paquembu. Estádio que tradicionalmente é conhecido como a casa corintiana. Só que amanhã será a casa palmeirense. Bom, vamos tomar aquele cafezinho e voltamos daqui a pouco para o segundo tempo deste jogão de bola entre São Paulo e Santos aqui no Morumbi, Jarbas. Até mais! Até mais, Marcelo! Obrigado aí. Detalhes, portanto, no encerramento desse primeiro tempo aqui no estádio do Morumbi. Marcelo Santos através do Skype. Deixa eu também trazer um destaque nesse intervalo aqui, amigo internauta. Já que a bola parou por aqui, Irã, destaque no portal da Luta Livre. A bola está parada, Irã! Aproveitando aqui que a bola deu uma paradinha, Jarbas. O Rei Mistério, cara, não foi listado para a turnê do México deste mês. Essa é uma das poucas vezes que ele não participa encabeçando a turnê. Mais informações você pode conferir no portal da LutaLivre.com. Muito bem. E o Mamana acabou falando agora para mandar um abraço para o William. O William está em Botucatu. Fala Botucatu aí, William. Botucatu! Aê, garoto! Está tudo bem com você, William? Eu estou vendo o Mamana. Manja muito! Então está beleza, cara. Que time você torce, William? Fala para mim aí que time torce. Que time você torce? O William vai falar que está no Nextel. Eu fico olhando, né, Jarbas? Então está bom. Um grande abraço. Obrigado pela audiência aí, cara. Um grande abraço, William. Fica com Deus aí, cara. Garoto! Para você também, Jarbas. Para mim, uma grande abração. Beleza, William. Botucatu curtindo o futebol. J.D. O futebol vai pela internet.